O britânico Chris Froome sofreu um acidente grave e vai falhar a volta à França. O ciclista protagonizou uma queda aparatosa esta quarta-feira durante o reconhecimento da quarta etapa do critério do Dauphiné, prova em que seguia no oitavo lugar da classificação geral. Segundo o jornal francês L'Equipe, o britânico de 34 anos fraturou o fémur. Chris Froome já venceu o tour quatro vezes desde 2013 e perseguiu o recorde de cinco vitórias alcançado por outros ciclistas. No ano passado, o seu colega de equipa e compatriota Geraint Thomas venceu a volta à França e é agora ainda mais favorito para a edição deste ano, depois do afastamento de Chris Froome na sequência do acidente desta quarta-feira.